Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 21 de março, estamos na quinta semana do Tempo Quaresmal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, o nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, nós temos esta afirmação que é muito conhecida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus tem uma afirmação antes. Se permanecer-lhes na palavra de Jesus, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, quando nós acolhemos a palavra, mas não somente acolhemos, é preciso ter uma constância, uma realidade permanente. Ou seja, quando aceitamos a proposta e permanecemos nessa proposta, ali começamos a sermos introduzidos, inclusos na verdade de Deus. E quando eu e você conhecemos a verdade de Deus, Deus também revela para nós, a palavra de Deus, a vida de Deus revela para nós, a nossa verdade, a nossa identidade mais profunda. E ao conhecermos essa verdade e vivermos esta verdade a nosso respeito, que vem da parte de Deus, ali acontece a verdadeira liberdade. Em outras palavras, o que a palavra de hoje quer nos, mesmo nos conduzir, queridos irmãos, amadas irmãs? Ao vivermos a palavra do Senhor, nós conhecemos como somos conhecidos por Deus. E pela identidade mais profunda do nosso batismo, o batismo nos torna filhos. nós somos filhos amados, eleitos, nós somos o objeto de atenção e de amor a quem o Pai coloca o seu agrado em Cristo Jesus. E queridos irmãos, amadas irmãs, quando de fato nós vivemos a nossa vida numa dinâmica filial, o filho é livre, o filho não tem amarras, o filho não tem grilhões. O pecado nos faz escravos, como a palavra diz hoje. Mas como nós aceitamos a vida de santidade, que em última instância, viver uma vida como filho aos olhos de Deus, ali verdadeiramente experimentamos a liberdade dos filhos de Deus. O Senhor nos faz essa proposta. Estamos na reta final da quaresma. e desde o início, desde a quarta-feira de cinza, nós estamos escutando a palavra de Deus insistentemente dizendo da necessidade da nossa conversão. Olhando para essa palavra hoje, qual é o fim último da conversão? O que a conversão quer nos fazer, de fato, vivermos? Quer nos trazer de volta a vida de filhos. O pecado nos faz desconhecidos de Deus, escravos, nos ultraja, mas quando aceitamos a proposta da misericórdia e da bondade de Deus, Ele nos faz novamente vivermos a nossa vocação primordial de filhos amados de Deus. Não tem como falar de filho e não trazer no nosso interior a parábola do filho pródigo. Nós temos a casa do Pai. Na casa do Pai não falta nada. E muitas das vezes, por decisão própria, nós matamos o Pai, queremos a nossa herança, mas aonde a gente só consegue chegar é no lugar que nem a lavagem de porco nos dão. Mas que alegria nesse tempo da quaresma dizer que apesar dos nossos sonhos e só sobrarmos os grilhões na nossa vida, o Pai é o mesmo. E Ele nos recebe, coloca de novo a sandália nos pés, o anel nos dedos, a veste nova e celebra porque aquele que estava morto reviveu. Aquele que estava perdido foi encontrado. Queridos irmãos, amadas irmãs, que esse tempo da quaresma o Senhor nos liberte de todos os grilhões, que muitas das vezes pela nossa própria escolha nós nos prendemos. Ninguém nos prendeu lá não. A gente que entrou na cadeia, a gente que fechou a porta pela nossa própria má escolha. Mas que a graça de Deus possa converter o nosso coração, possa de volta nos devolver a liberdade e que eu e você possamos celebrar com alegria a graça da misericórdia de Deus que nos faz novos e livres porque somos filhos, filhos amados. Que Deus nos abençoe, nos vive de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.